Ei, ei, ei! Aí! Existe presidente, existe imperador, mais rei! Rei do embrasamento só tem um! E o nome dele é P.L. Torvik! É isso aí mesmo que tá ouvindo, tá concorrendo? P.L. Torvik! P.L. Torvik, tu tá chato e viado, podcast 001, só ritmo atelerado Mas te procede o teu jeito que elas gostam, de P.L. Torvik, terror dos papéis e filha gostosa Tô ouvindo um podcast do R.L. Torvik, L.O.R.I. Tô trau oi que Luigi vai clarecer, ele explica, sofreu o limite 001 do P.L. Putaria com crime, já dominou o YouTube Morra bora o mundo todo, errou dessa gostosinha, errou do ritmo louco Tô R.L. Torvik! P.L. Torvik! É o nome que como? Tá na boca das piranha! Tô presente! Cheguei, velho! Tô R.L. Torvik! P.L. 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 Torvik! P. Ai droga, então é isso rapaziadinha, podcast 001 do PL Torvik, o rei do embrasamento, podcast mais esperado de 2019, valeu? Quem quiser contratar é só entrar em contato 021-968-77-3888, falar com o Felipe, valeu? Me sigam também nas redes sociais, Twitter, arroba PLTorvik, Instagram, arroba PLTorvik, então é isso, vamos de pouco papo e muito couro, vambora! Viu minha foto no Twitter, essa é foda, hein? Viu minha foto no Twitter, chamou no PV, vambora, vambora, hein? Tinha do corpinho doida pra fuder, dizendo que era solteiro e queria me dar Não vale se apaixonar, sabe que eu sou envolvido e se apaixonou Primeira vez que se esbarramos logo me notou, aí fudeu já era, você foi se apegar Quando vi o meu, me dançar, me dançar no meio, tá sarrando o G3, que foda diferente, essa que a gente fez Você me olhando de uns, eu tô aqui me fez gozar Pode começar a sentar, pode, pode, pode começar a sentar, pode, pode, pode começar a sentar Quando vi o meu, me dançar no meio, tá sarrando o G3, que foda diferente, essa que a gente fez Você me olhando de uns, eu tô aqui me fez gozar Pode começar a sentar, pode, pode, pode começar a sentar, pode, pode, pode começar a sentar Eu vou sarrar na Glock, eu vou sarrar no AK, o vinho vai passar mal, quando eu começo a sentar Eu vou sarrar na Glock, eu vou sarrar no AK, o vinho vai passar mal, quando eu começo a sentar É o PL, tô vindo aqui porque tá de PT, se não tiver de Glock, ela nem olha pra você Agora eu tô de merda, de mel, tão comendo várias checa, e ela maneta demais Não me queria, e agora, quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Pesca tereca quando o jangão passa de melota Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Pesca tereca quando o jangão passa de melota Quer o BN, tô vi que porque tá de perder Se não tiver de igual que ela nem olha pra você Entrei pra porque agora eu tô de besta De mel, tô comendo várias gregas E ela é marrenta demais Não me queria e agora Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Pesca tereca quando o jangão passa de melota Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Pesca tereca quando o jangão passa de melota Isso chama que vem É daqueles pensamentos pras meninas Que gosta de fuder no modo beatbox Então chama ela vai Hoje eu tô à toa de marola Aquelas cenas nunca viu Na onda do back rindo à toa Depois que usou o paninho Hoje que o barco balança Hoje nós vamos transar Senta por cima e fica menina Só não explana Mas amigas cê não vão querer me dar E você sabe que o pai tá com a pega Nem, 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 nem Fica de quatro, tô vi que te tacar Ai droga! No modo beatbox com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já querendo ter Nem, 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 nem Fica de quatro, tô vi que te tacar vara No modo beatbox com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já querendo Não, não, não tô nem aí Se ficar com ela Vai voltar pra mim com saudade da minha xereca Vai voltar pra mim com saudade da minha xereca Meu maciata, meu maciata, meu maciata, meu maciata Vai, vai P.L. Tovick, rebenta minha xereca Meu maciata, meu maciata, meu maciata Vai P.L. Tovick, rebenta minha xereca Ai, 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 caralhão P.L. Tovick, me solta com pressão Ai, caralhinho, ai, caralhinho P.L. Tovick, que come meu cozinho Não é só cara não, não tô prestando Não é só cara não, não tô prestando não Sabe que eu não presto? Eu e você no tal do lesco, lesco fazendo sexo Melhor forma só pra sair do teto, tá tudo certo? Não vem brigar comigo, mozão Se me estressar volto pra rua e aperto um balão промira, cara cor pra bar介ção Dou direita, barb cos polaub também Parabocam role sendo sema safada Valde sendo sema safada Vai, vai, vai... Vai ser um rio, cara Vai, pai... Vai ser um rio, cara É que eu já fiz de tudo pra conquistar você Já comprei, chama que vem Ouro e chocolate da Nestlé Mas tu deixou bem claro que não quer ficar comigo Só quer se envolver com os amigos que é bandido Só quer se envolver com os amigos que é bandido Agora fudeu, pele, tô, vi que é um 5x7 Tá roubando os coração da novinha Tô met, met, a brota ela met Oi, met, 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 na cita que elas metem Oi, met, 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 e a brota ela met Oi, met, 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 na cita que elas metem Oi, met, 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 agora fudeu, pele, tô, vi que é um 5x7 Tá roubando os coração da novinha Tô met, met, a brota ela met Oi, met, 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 na cita que elas metem Oi, met, 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 e a brota ela met Oi, met, 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 na cita que elas metem Oi, met, met, met Ai, droga! Tô cabelo tipo o bico do meu peito Roça com a cabeça da piroca no meu grelo Bota na tcheca, solta na tchequinha Me mete com força na buceta da novinha Valeu, 2J! Tamo junto, putão! Esse é o bairro de favela Eu sei que tu conhece, então pode chegar, meu amor Pode vir sem compromisso E depois daqui tu vai cair lá no meu futuro Eu vou jogar a outra dança E enquanto isso, a sua bunda balança Tu já tá na onda Então se prepara que agora é isso, isso é difícil Vim fome, porre Toma Toma! Toma! Pino, tomar toma! Toma! Tá usando frutas ó Eu adoro quando você senta Fudendo me desconcentra E hoje tô despreparada E eu tô calutado, dois vinhos pra te penetrar Hoje em frente tu toma jato Me corta tu toma jato Hoje em quarto tu toma jato Se me reclama tu toma vara Hoje em frente tu toma jato Sem reclamar tu toma Hoje em frente tu toma jato Sem reclamar tu toma Chama, 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 chama Chama ela que ela vem É que eu separei um vaziadinho pra nós dois hoje Me louça já tá pra chegar Convoca os piranhas na armada que hoje tem close Várias fotos pra te tirar Então vem, então vem Com a xereca pro trem Que assim eu faço mal Tu vai gozar Mas tô santo no carafal Então vem, com a xereca pro trem Que assim eu faço mal Tu vai gozar Mas tô santo no carafal Vai gostosinha com a xerequinha Vem gostosinha com a xereca Vai gostosinha com a xerequinha Vem gostosinha com a xereca Na onda do longa, só que eu sei que tu gosta Eu gemendo no duvido, pedindo piroca Nas tênis no nariz, enquanto parei de Desse jeito eu fico loucava Tá logo esse conceito que eu vou sentar E rebomando, tu me faz gozar Já tá no terceiro round, então vem me chupar Depois dessa noite, meu nome não vai esquecer Florei a noite toda, só te dou prazer Ela me perturba tudo Vem, 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 vem Gosta, pica, OLX Ela me perturba todo dia Fica nessa putaria Me pedindo pra voltar Não valorizou, perdeu a vez Dia atual, virou ex Da minha vida, sai pra lá Liberdade é tudo que eu espero Eu tô vivendo como eu quero Do jeitinho que eu sempre sonhei Whisky, churrascada, piscinada Várias latinhas safadas Lembra do que eu te avisei Foi vida de casada É boa ser solteira, é mais feliz Agora eu pego, desapego Tu que nem OLX Desapega, desapega, desapega O que? OLX Foi vida de casada é boa Ser solteira é mais feliz Agora eu pego, desapego Tu que nem OLX Foi vida de casada é boa Ser solteira é mais feliz Agora eu pego e desapego Tu que nem OLX Ela me perturba todo dia Fica nessa putaria Me pedindo pra voltar Não valorizou, perdeu a vez Dia atual, virou ex Da minha vida, sai pra lá Liberdade é tudo que eu espero Eu tô vivendo como eu quero Do jeitinho que eu sempre sonhei Whisky, churrascada, piscinada Várias latinhas safadas Lembra do que eu te avisei Foi vida de casada é boa Ser solteira é mais feliz Agora eu pego, desapego Tu que nem OLX Foi vida de casada é boa Ser solteira é mais feliz Agora eu pego e desapego Tu que nem OLX Agora eu pego, desapego Tu que nem OLX Agora eu pego, desapego Tu que nem OLX Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui Oi, 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 oi Modernática, pontarística Combinação perfeita Tua facha rossa Combina com a minha preta E a minha piroca Combina com a tua buceta Sequência de Vuk, Vuk, PL te rasga na teta Tua faixa rosa combina com a minha preta Já minha piroca combina com a tua buceta Sequência de Vuk, Vuk, PL rasga na teta PL, então fica que hoje vai te botar E você vai se amarrar, toma que gostosa Eu sei que você vai se amarrar, toma que gostosa Sequência de sacada, gente, sim, toma que gostosa Eu sei que você vai se amarrar, toma que gostosa Sequência de sacada, gente, sim, toma que gostosa Eu sei que você vai se amarrar, toma que gostosa Eu sei que você vai se amarrar, toma que gostosa Eu sei que você vai se amarrar, toma que gostosa Eu sei que você vai se amarrar, toma que gostosa Eu sei que você vai se amarrar, toma que gostosa Eu sei que você vai se amarrar, toma que gostosa Eu sei que você vai se amarrar, toma que gostosa Eu sei que você vai se amarrar, toma que gostosa Eu sei que você vai se amarrar, toma que gostosa Eu sei que você vai se amarrar, toma que gostosa Adere a massa, bafora o lança, onda da bala Essa é foda, hein? Se já bafora, também já mama Se já bafora, também já mama As meninas da quebrada Adere a massa, senta a voz As meninas da quebrada Adere a massa, bafora o lança Onda da bala, onda da bala Quando balança, onda da bala Onda da bala, onda da bala Quando balança Droga de Brooklyn tá aí, hein? Minha família A minha nozada ficou louca De vestidinho colado E batom vermelho na boca Quase os menor todo parou Esse jeito de patrocina E vai ser hoje que eu vou Chegar nessa novinha Chama que ela vem Eu tô louco no bailão Chapa tão de droga Tô louco no bailão Chapa tão de droga Vocêque que você gosta Vocêque que você gosta É isso que você gosta Gê tu tá no baile Dê se o tarô na piroca Faça ter mouse na piroca E se o tarô na piroca Bate-se 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 o tarô na piroca E aí, filhão, o que que cê tá ouvindo, mano? Eu falei demais, eu nem fonte. Quem disse que não? Eu ouvi a Claudinha em bochecha, pô. Peço os olhos e cinta. Dois metros e trinta. Pica de quatro. Pelo rabo. Buceta pra cima. Calceia pro lado. Bucetada ali. Bucetada ali. Bucetada ali. Bucetada ali. Bevo, bevo, duro, bevo, duro, um buraco escuro. Tô só tu seta, tu seta, tu seta com o José. Tô só tu seta, tu seta, tu seta com o José. Tô só tu seta, tu seta com o José. Minha mente só vem picar por cento ou cento ou cento. Minha mente só vem picar por cento ou cento. Em quatro K. Enquanto eu vou ficar em quatro K. Não vou parar de rebolar. Vai sentar na pica, sua filha é da puta. Vai sentar na pica, sua filha é da puta. Vou queimar, 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 vou queimar. E o papai já ficou puto A Olivia tá sentando e o papai já ficou puto Tenta no bruto Tenta no bruto Os pega-bola tá aí Tenta no bruto Tenta no bruto Processada com as gata Churrascada e piscina Ei meu mano, aperta a braba Pra elas entra no clima Elas, 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 elas Elas, 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 elas Elas pula na piscina Depois pula na pica Elas pula na piscina Depois pula na pica Elas pula na piscina Pula e caçado na pica Tenta no bruto Tu vai sentar na minha cabeça Eu vou te empurrar Tu vai sentar na minha cabeça Vai senta, senta na minha cabeça Vai senta, vai senta, vai senta Senta na minha... Cansei de comer tá chota Vou botar só no cozinho Devagar 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 dev O QL te pegou e botou só no cozinho O Torbic te pegou e botou só no cozinho Agora fica de 4 que eu empurro gostosinho O Pézão que te pegou, valeu Pézão Cozinha O mulher fica de 4 que eu empurro gostosinho Devagar, devagarinho, 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 devagarinho Cansei de comer tá xota, vou botar só no cozinho Devagar, devagarinho, 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 devagarinho Cansei de comer tá xota, vou botar só no cozinho Elogio, meu sorriso, faz amor no meu cabelo Se continua assim, sei o que vai acontecer Hoje nós vamos correr É coisa de foguinha, me lhe deixa rolar Pode empurrar, pode empurrar, pode empurrar, pode empurrar Pelo que eu vejo, abre minhas pernas que eu vou gritar Pode empurrar, pode empurrar, pode empurrar, pode empurrar Ele machuca minha xota, oi Vai pra ele, tô vendo que bota tudo, vai Ele machuca minha xota, oi Vai pra ele, tô vendo que bota tudo, vai Vai pra empurrar, né? Empurrar, né? Vai pra empurrar, né? Empurrar, né? Chetion Magis Chegou o momento de você jogar de quatro, mulher Chetion Magis Chegou o momento de você jogar de quatro, mulher Hit emagre-se, hit emagre-se, hit emagre-se, hit emagre-se, hit emagre-se, hit emagre-se, Joga vale! Hit emagrece, vale de fave-te, muita potareta, hoje vai da merda! Eu vou fazer essa porra virar um puteiro agora, fica de 4, fica de 4 e toma! Fica de quattro, fica de quattro, fica de quattro e joga Fica de quattro, fica de quattro e toma Eu vou fazer essa porra virar um puteiro agora Fica de quattro, fica de quattro, fica de quattro e joga Fica de 4, fica de 4, fica de 4, fica de 4 e joga Ai, 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 ai Ela bota palma da mão no céu, chama o céu, chama o céu, chama o céu, chama o céu E ela bota palma da mão no céu, chama o céu, chama o céu, chama o céu É fatoria para as piranha, fatoria vai, hã, fatoria para vir, a piranha Lutaria para as piranhas, lutaria vai, lutaria para ver as piranhas Vai. E é disso que ela gosta, é disso que ela se amarra Dewdologia do ignorão, tá ligada, deslapada Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Sou, 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 sou Sou, 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 sou Sou, sou Pensar lá do았ado, pensar lá do capiste influence Pensar lá do casal, pensara do capiste A piranha vem COM A XERECA Na minha pica Que eu tô de peça Piranha vem com a xereca Na minha pica Eu tô de peça Sarra, sarra no meiota Passa, passa, sarra, joga Cristinela passa a buceta na pica Ela sente quica Cristinela racha a buceta na pica Ela sente quica Cristinela passa a buceta na pica Ela sente quica Vale a ptk, tamo junto Sente quica Vou sentar que eu já vou dar 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 Ai, droga Vem, 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 vem Ela pia jogando um popozão Ela pia jogando um popozão Valeu dois N Valeu John, tamo junto Ela pia jogando um popozão Calma, essa tá foda Ela bota a palma da mão no chão Sarro na minha glock de pentão Pento no bico da glock Na minha glock de pentão Sarra na glock de pentão Sarrando na glock gol pentão Ela pia jogando um popozão Calma, bebê, segura a emoção Ela bota a palma da mão no chão Sarro na minha glock de pentão Toma a voz Ela pia jogando um popozão Calma, bebê, segura a emoção Ela bota a palma da mão no chão Sarro na minha glock de pentão Vem jogando, vem jogando Valeu Gustavinho Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem balançando atesa, a joga O que é isso, hein? O que é isso? 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 Cintura ignorante Tão de glock e rajada É Jedi que vem puxando o bonde Os amigos do coli Tá com a cintura ignorante Tão de glock e rajada É Jedi que vem puxando o bonde Se fugir, fugir de casa Mamãe fica puta Veio um bafabear em busca de aventura Que o baile vai rolar Pela e torve que vai chamar Oi piranha então vem fuder No beco ou na rua Vou te botar, te fazer gozar E depois você vai ralar Piranha então vem fuder No beco ou na rua Vou te botar, te fazer gozar E depois você vai ralar Cheguei, cheguei, manio Tem desenrolei, caiu no papo As novinha tá sorrindo Sabe que nós é o bicho Marrola sacanagem Dentro da intromassagem, o dinheiro nós comem quem quer Hoje puxa que encurvaram as mulheres Elas bateram cabeça, vou te explicar o que elas querem Andar de carro importado, mudando ou baseado Levar elas pra suíte, o futeiro tá formado Maldade tem outra mente, elas sabem, é que são Bacaná tem que perder, essa é a lei do modal E tal história o xandau, vamos comemorar Quem tu manda tudo é nós, elas fazem o que nós manda Manda subir, tem que subir, manda descer, tem que descer Hoje quem tá sentando é tu, mas amanhã não é você O que tá, não é certo, nada é pra cego Hoje nós comem você, nada é outra diferente Entendeu ou não entendeu, mas só morrer da mulher Todas piranhas que a norma nós escolhem Quem nós quer bater, essa vida de chefe Já passou maior sufoco, hoje em dia é só rolé Hoje em dia é só rolé, escutando o pôs e do rosto Que isso? Essa daqui é especialmente pra quem gosta de fumar Nós, nós, nós dois pelado fumando no quarto Enquanto eu carburo tu fica de quarto Então rebola que eu tô excitado Agora tu relaxa e pode dar um estrago Você tá firme então vai quebrando Na pegada que o pai tá mandando Relaxa, deita aí, rola pra eu fumar Putaria, tô mentalizando Essa foda é a foda do ano E quando você for, tu vai querer voltar Você tá firme então vai quebrando Na pegada que o pai tá mandando Relaxa, deita aí, rola pra eu fumar Putaria, tô mentalizando Essa foda é a foda do ano E quando você for, tu vai querer voltar Nós dois pelado fumando no quarto Enquanto eu carburo tu fica de quarto Então rebola que eu tô excitado Agora tu relaxa e pode dar um estrago Fazer essa rola, ai que delícia Fumando back, sentando na pica Vou rebolando, vou deslizando Com a mão na minha nuca Eu tô gostando Deixa lá dentro, vai ser o movimento Bate na minha cara, adoro no sexo É o seu vaginal, tem mistério Pode gozar dentro Senta firme então vai quebrando Na pegada que o pai tá mandando Relaxa, deita aí, rola pra eu fumar Putaria, tô mentalizando Essa foda é a foda do ano E quando você for, tu vai querer voltar Senta firme então vai quebrando Na pegada que o pai tá mandando Relaxa, deita aí, rola pra eu fumar Putaria, tô mentalizando Essa foda é a foda do ano E quando você for, tu vai querer voltar Vem, 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 vem Essa daqui é minha saideira, valeu Essa tá braba Hoje a noite é sua, meu bebê Vem ficar louca de balinho e de balão Brota aqui na pinha tá lazer Só faltou você, tu tá ligado que cê gosta de vilão Ela pega a lata e chacoalha E pina só pra seduzir o chefão Mas ela gosta de sentar Só sentadão, sentadão, só sentadão O que é isso? De pentão, só sentadão, sentadão, só sentadão Vai, 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 vai sentando Vai, 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 vai sentando Ei minha mano PLTorvik! Amém.